Os órgãos públicos vão fechar no feriado de 7 de setembro e só voltam a funcionar na próxima segunda-feira. O governo do estado e a prefeitura decretaram ponto facultativo. Os órgãos da justiça também não terão expediente. Apenas o plantão judiciário funciona para casos graves. Os bancos não abrirão as portas no feriado, mas retomam o atendimento na sexta-feira. O comércio e os supermercados vão abrir normalmente, inclusive os que possuem atendimento 24 horas. A maioria das redes vão estar abrindo normalmente porque se trata início de mês e uma quinta-feira verde. A maioria dos supermercados trabalha, tem muito forte essa questão do hortifruti na quinta-feira. Então as lojas vão estar todas preparadas para estar dentro dos seus consumidores. O presidente Michel Temer baixou o decreto considerando a atividade essencial. E por isso, a partir de agora, os supermercados abrem todos os feriados, mesmo não compensando para o empresário. É um dia que custa três para a gente. Ele ganha o dia dele normal de trabalho, ganha o vale-compra e ganha mais uma folga. Ou seja, são três pagamentos para um dia e muito estabelecimento fecha meio período. Então se paga três por um ou três para meio dia de trabalho. Então o resultado desse dia não compensa. Mas nós não podemos deixar o consumidor sem abastecer as suas casas. Exige o consumo, exige a necessidade de abastecimento das residências. E o supermercado tem que se manter aberto para abastecer as residências. É a nossa missão. O consumidor já se acostumou. E conta com os supermercados abertos. De repente você chega alguém na sua casa e você quer fazer alguma coisa diferente. Não tem. Daí você tem que ir bem atrás para o supermercado. E sempre tem as promoções também que a gente costuma aproveitar. Diferente dos órgãos públicos, o Emoçu não vai aderir ao feriado prolongado. E funciona nesta sexta e sábado, das sete ao meio dia. O Emoçu está convocando doadores porque há falta de alguns tipos sanguíneos. Principalmente O positivo e O negativo. O Emoçu fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no centro da capital.